Estamos hoje aqui na Secretaria da Agricultura, onde a secretária Silvana Covatti recebeu os membros da Chapa 1, que estão concorrendo ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu tenho honra e o prazer de receber Mauro Antônio Correia Moreira, que é o candidato à presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária pela Chapa 1. Vou fazer um balanço sobre essa visita hoje aqui, doutor Mauro. Bom, primeiramente, eu quero dizer que é um grande avanço hoje, no dia de hoje, estarmos aqui na Secretaria do Estado, principalmente sermos recebidos pela secretária Silvana Covatti. Tenho a certeza que a Chapa 1, que concorre às eleições do Conselho Regional de Medicina Veterinária, trouxe um protocolo de intenções para a categoria, tanto dos veterinários e do isotecnista, para que possamos trabalhar junto com a secretaria e os profissionais. Bom, somos todos pelo Rio Grande. Como é que funciona isso? A nossa Chapa, ela tem a característica de ser, estar em todas as regiões do Estado e capital. Então, com isso, nós teremos uma visão completa das necessidades da nossa profissão. Falando em necessidade, o objetivo, o foco principal é a valorização do profissional? Com certeza, a valorização e o pertencimento dos profissionais ao seu conselho.